A VITÓRIA Minha percorrida na perna da folga Em busca do tesouro perdido Tanto calmo, colegiado, tanto plano Mal parada, se a estrela era o seu adeiro Quem foi que a levou ao seu menino? A estrela em que andas cheio A vista do capitão romance Rumeu, Rumeu De repente ele entendeu O Almirante Ortiga finalmente percebeu O romance bem à luta Nunca vista desafia a compreensão A batalha entre Almirante e capitão Era pobre, era casco Uma guerra do fiasco Tanto a vida ficou com o fim Por uma luz que veio de vazio Novamente vai brilhar É o Almirante Ortiga Quem a vai levar? Calma diz o capitão Calma diz o capitão Leva-me a mão Que sinto e dispara Tu vai A estrela em que andas cheio A vista do capitão romance Rumeu, Rumeu De repente ele entendeu O Almirante Ortiga finalmente percebeu E o que vai levar? E o Almirante Ortiga finalmente percebeu O que vai levar? E o Almirante Ortiga finalmente percebeu O que vai levar? O que vai levar? De calma diz o capitão, leva a mão Sinto o índice para o meu trovão Esta liga em que desceu o cristal O capitão começa a ver o meu rumo Por repente eu não entendi Não levanto a ti e finalmente percebeu Não levanto a ti e finalmente percebeu